O que você está fazendo no ensino, Duda? Você está esperando o papai chegar? Cadê o Adriano? Cadê, Duda? Cadê o Adriano? Cadê o Adriano, Duda? Cadê o Adriano? Cadê? Cadê seu papai? Cadê seu papai? Cadê seu papai? Cadê seu papai, Duda? Vamos passear? Você quer ir passear? Ou você está com fome? Você quer comer? Você quer comer? Você não quer comer, Duda? Ai, meu amor. Oi, linda. É, dá pra tirar. Dá pra tirar. Ai, minha senhora Duda. Muito bem, velhinha. Muito bem, amor. Dá pra tirar. Bonita, quer ir passear? O que? Você quer, Duda? Você quer ir passear? Vamos passear? Vamos comer? Quer papai? Quer papai ração? É. Ele quer papai ração.